Duna finalmente chegou com tudo, um filme que prometia ser grandioso e fazer uma adaptação realmente boa do livro. Mas fica a pergunta, é bom mesmo? Vale a pena? Sem dúvida, Duna é um dos filmes mais aguardados de 2021 e como muitos outros, sofreu o adiamento e chegou aos cinemas no dia 21 de outubro. Lá nos Estados Unidos, a estreia aconteceu simultaneamente nos cinemas e no HBO Max, o que não agradou algumas pessoas, incluindo o diretor do filme, Dunn Vilnov, que insistiu que Duna deve ser visto em uma tela de cinema e não em casa, por causa de sua grandiosidade. E de fato o filme é muito bonito visualmente, a fotografia está bem legal. Ele também conta com um elenco de piso, Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Dave Bautista e vários outros nomes conhecidos. Duna conta a história do garoto Paul Atreides, vivido pelo Timothée Chalamet. Paul é filho do duque Liru e da Jessica, da casa Atreides. Eles são enviados para o planeta Arax ou, como é conhecido, Duna, a manda do imperador para substituir os antigos regentes do planeta, a casa Harkonnen. Esse planeta é um enorme deserto rico em uma substância chamada especiaria, que permite a viagem interespecial e controla o fluxo do universo. E também rende muito lucro, o que fez a casa Harkonnen ficar mais rica do que o próprio imperador. Mas o duque Liru desconfia que o imperador está com a intenção de provocar uma guerra entre as duas casas, porque ele tem medo que a casa Atreides acenda o poder e tome o controle do império. Então rola uma tensão durante o filme tudo e tem uma sensação de que um conflito vai acontecer a qualquer momento. Uma coisa que eu não curti muito é que os personagens estão num tom melodramático, meio sombrio. Eu não sei porque isso aconteceu, ainda não li o livro, mas eu achei um pouco entendiante. E não é a atuação, porque isso acontece com muitos personagens. Falando em atuação, eu quero destacar o Timothee Chalamet, Jason Momoa, que interpretou o piloto Duncan, e o ator Stellan Skarsgård, que viveu o barão da casa Harkonnen. Foram as melhores atuações de Duna. E os outros atores também foram impecáveis. A direção do filme também está legal e a trilha sonora do Hans Zimmer está perfeita como sempre. O roteiro é até bem conduzido, embora eu tenha achado algumas partes meio confusas e demoradas, o que é considerado normal em uma produção de livro muito grande. Mas nesse quesito, Duna comete um erro que não dá pra deixar passar. O filme simplesmente acaba do nada, numa cena muito aleatória. Eu sei que é só a parte 1 e que vai ter a continuação, mas aí é que tá, a segunda parte nem foi confirmada e corre o risco de nunca acontecer. Eu, sinceramente, achei muito anticlimático terminar ali daquele jeito, porque é um filme que não tem fim. Beleza, é uma primeira parte tudo. Mas sabe quando você assiste um filme que não tem início, meio e fim definidos e fica aquele gosto amargo? Então, Duna é o primeiro filme, então ele tinha a obrigação de ter um final, mesmo que a gente saiba que vai ter uma continuação. Mas quem não sabe, vai assistir e criticar a falta de um desfecho. Talvez teria sido melhor se fosse uma série como o Foundation da Apple TV Plus, que tá dando super certo, inclusive recomendo assistir. Ou ainda um filme de 4 horas, tipo o Snyder Cut. Como alguém que nunca leu o livro, Duna me pareceu um bom filme, apesar de tudo, eu gostei e me diverti assistindo e conhecendo este universo novo. E com certeza recomendo. Vale a pena sim assistir as 2 horas e meia de filme. É um trabalho bonito e bem feito e merece fazer sucesso. Se você gostou do vídeo, deixa o like pra me ajudar e se inscreve caso ainda não seja inscrito. É muito importante pra nós que você faça parte da família Nerd da Hora. Muito obrigado por ter assistido e até mais! Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON